o modifier edit spline só estrae disponível se tiver um shape spline em sua viewport vai em modifier list, procure edit spline, clique em edit spline, selecione vertex como sub-object spline, vá em chanfrer, perceba que dois botões, dois pontos verdes estarão disponíveis para você fazer o chanframento que você desejar, em fillet você também pode fazer um arredondamento de sua spline, seu shape, você ainda pode selecionando agora spline, sub-object de edit spline, vá em spline procure attach, para juntar dois objetos em um só objeto podemos complementar com extrude, tornar esse shape spline em três dimensões, colocando a tampa superior e a tampa inferior e a tampa superior